A Guarda Costeira Líbia resgatou esta terça-feira mais 500 migrantes no mar ao largo da cidade de Trípoli. Muitos deles provêm de países subsaarianos como o Egito, Marrocos ou a Tunísia, mas também do Médio Oriente. Todos procuram chegar à Europa, como confirma um homem proveniente da Nigéria. Eu queria ir para a Itália no barco, mas o motor avariou. A Líbia está a agir no âmbito do acordo estabelecido com vários países europeus e da região, num plano para tentar controlar o fluxo de migrantes. Numa reunião na segunda-feira em Paris, foi acordado o princípio da identificação de migrantes em fuga de zonas de conflito e de perseguições, para que sejam registados pelas Nações Unidas. Os restantes regressam aos países de origem.